olha o tamanho do bicho pessoal, olha só que tamanhão só que tem uma cerquinha aqui que me protege aqui, mas estão tudo me observando aí ó olha o tamanhão do bicho, ta semejando bicho velho, bora pescar pessoal pessoal, tem chovido bastante, o tempo ta muito fechado o tempo ta muito fechado pessoal, nós vamos usar só minhoca só minhoquinha ok, casal de coruja galera uma ali e a outra no poste, tem ninho aqui mas tem uma toca ai ok e nós vamos pro rio né pessoal nós vamos pro rio ai fazer, se divertir um pouquinho lá tentar pegar os peixinhos pra vocês verem e é isso ai, vamos lá vamos curtir comentar ai deixar aquele likezão pra nós ai que ajuda bastante o canal e visualizar o vídeo né galera até o final ai visualizar o vídeo até o final pra que as aventuras do pesca aventura ai chegue até você ok, se você não der aquele joinha lá eles vão entender que você não gostou e não vai recomendar mais pra você mesmo você tendo seu sininho ativado beleza olha o rio galera tá cheio, cheio, cheio o rio de novo cheio esse ano ai galera não baixou ainda pra tu ver, já temos em março ai e o rio não baixou esse ano pessoal o rio não baixou certo sempre cheio e sujo muita chuva o meio de janeiro aqui choveu inteiro pessoal choveu inteiro mesmo olha só como tá escura a água a gente vai pescar por ali pessoal ali perto daquele toco mesmo ok, bora lá então chegamos ai pessoal um pontinho de pesca ai tá cheio mas vamos lá, vamos tentar tirar uns peixinhos aqui uma água uma água meio parada ai que pega dessa ilhazinha aqui ó aguinha meio parada aqui vamos ver se vai sair alguma coisa ai mas ta valendo a diversão beleza, bora lá então vamos pescar e nós chegamos ai pessoal olha o tamanho do bagre ai na minhoca ai pessoal ó olha só um bagrão ai pessoal com os alzinhos com os alzinhos que piada olha só pessoal olha só pessoal o tamanho do bagre ai e os alzinhos vamos tentar pegar mais pessoal vamos lá olha só vamos lá 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 olha o tamanho olha o tamanho galera olha o pacãozão vamos lá vou tirar ele aqui pessoal já mostro pra vocês beleza olha só o tamanho aqui olha só o tamanho pessoal pessoal o tamanho um dois palmos e quatro dedos galera bora lá tem mais um puxando ali vamos lá vamos lá tá vindo uma chuva ali pessoal uma chuva é foi pro pau foi pro envosco foi pro envosco foi pro envosco bom pessoal a gente vai ter que correr pra casa tá vindo um tempo feio aqui ó pessoal ó um tempo feio 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 a gente vai ter que encerrar essa pescaria aí pessoal beleza saiu dois peixinhos bons aí nos um dia e uma uma tuvira gigante o celular tá compensando a luz galera mas tá muito escuro muito escuro dessas nuvens aqui ó olha só a chuva e vamos embora vamos embora e o gado aí querendo me cercar tem umas vaquinha aqui querendo me cercar aqui vai eu vou ter que olha só eu caminho um pouco elas caminham junto comigo mas o tempo tá feio pessoal aquela mancha lá já é tudo chuva ó chuva que tá caindo aí e vamos embora olha só olha só olha só olha só viu só só bati o pé no chão aqui e eu saí correndo mas tão tentando me cercar olha aqui ó Aquela ali está querendo mesmo, vamos deixar ela vir, vamos ver o que ela faz aí, surfa mas nunca fizeram isso, porque hoje estão fazendo essas bestas aí, então vem então, vem, 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 vai lá, está tudo correndo, não, ai filho, está murchando ainda, pincando o chifre no chão, sem vergonha, e aí pessoal, espero ter curtido aí, um cagaço da zaca aí, mas está valendo, até próximo aí pessoal, tchau, tchau. Elas estão querendo, estão querendo, olha só como elas vêm, Aí eu paro, elas param também, Bem-vindo elas de novo. Eu começo a caminhar, elas começam a caminhar também. Ó, eu paro, elas param. E lá, está aquele grandão do outro lado lá. Eu vou... E aí E aí